Fique ligado, hoje o programa Odair Terra está especial, vamos comemorar dois anos de TV Vai rolar uma grande festa, repleta de convidados, boa música e alegria, já estamos no ar! É saudade, é mundão! É saudade, é mundão! O som que se faz hoje em dia, traz muita alegria e alguma emoção. Moçada de muito talento, muito argumento, muita agitação. Respeito o som da qualidade, mas sinto saudade do som do sertão. Eu não quero ser pretencioso, é que é bem mais gostoso escutar o modão. Segura, Brasileiro! Cercado de amigos e amigas, cantando as cantigas do tempo dos padres. Aquele modão que arrepia e hoje em dia não se ouve mais. O modão do milionário é rico, de novo em comigo, chororó e chitão. É saudade, é saudade, é mundão! É saudade do modão! O som que se faz hoje em dia, traz muita alegria e alguma emoção. Moçada de muito talento, muito argumento, muita agitação. Respeito o som da qualidade, mas sinto saudade do som do sertão. Eu não quero ser pretencioso, é que é bem mais gostoso escutar o modão. É saudade, é mundão! É saudade do modão! Pedro, Paulo e Matheus. Bom, meus amigos, antes de cumprimentá-los, quero cumprimentar vocês todos. Obrigado, Brasil, pelo carinho. Obrigado, Brasil, pela audiência dos quatro cantos do país. E hoje estou muito feliz. Aliás, eu sempre falo isso, que só tenho que agradecer a Deus e agradecer a Nossa Senhora Aparecida pela oportunidade que me dá de poder fazer o que eu gosto, poder entrar em seus lares, ter uma família maravilhosa e andar bem e sempre bem acompanhado. Os meus grandes amigos da boa música brasileira, como estou falando com meus amigos Pedro, Paulo e Matheus. Tudo bem, meu querido? Rapaz, o tempo passa, o tempo voa e a tua voz ficou boa. Rapaz, graças a Deus, a Nossa Senhora Aparecida também, com certeza. Tudo que você disse nesse preâmbulo aí, a gente faz dessas as nossas palavras. Graças a Deus, a Nossa Senhora Aparecida, a todos que acompanham e a responsabilidade daqueles que nos aplaudem. Então, tem que tentar melhorar cada vez mais. Tudo bem contigo, meu querido? Bom de mais dar conta, o Dói. Seja bem-vindo ao Boteco do Dói de Terra. Bom de mais dar conta. Já faz muitos anos, né? A gente tem 20 anos de estrada. 20 anos da estrada. Fora a estrada de chão. Olha só, fora o chão. Estrada de chão, aqueles andavam. Você imagina, mostra aqui, vou mostrar o sapato, olha o que o dinheiro faz da pessoa. Depois do ar, o trem vai melhorando, né? Bom, vocês fiquem comigo. Bom, e claro, hoje nós estamos comemorando dois anos da TV Aparecida. Obrigado a vocês mais uma vez, todos que sempre estão curtindo os nossos encontros. Todas as segundas-feiras aqui na TV Aparecida, a partir das 9 horas da noite. Obrigado de coração a toda a direção desta casa, que me recebeu tão bem. Todos os funcionários, toda a equipe, enfim. Todo o Brasil inteiro que abraçou o Dói de Terra. Muito obrigado. Bom, e o programa hoje tem que ser festivo. Estou no Boteco, como estou falando, estou aqui na capital de Goiás, que é Goiânia, com vários convidados, né? Estou aqui do meu lado aqui, o Zul Ramalho, que está aqui, que é um grande artista. Tudo bem, né, Zul? Já já vai cantar as músicas para nós aqui. Também está aqui o acompanhante. Tudo bem com o senhor? Ah, então está bom. E também tem os novos talentos, né? Tem que dar oportunidade, né, meninos? Com certeza. Su, Iane e o Samuel. É isso? Sejam bem-vindos também. Tá? Obrigado. Com o Guiânico que está ali, em comemoração a esses dois anos do programa. Tanta coisa boa, né? Tantas alegrias, né? Tantas coisas, viajando o país inteiro, Rio Grande do Sul, Muz Gaúcha. Fui lá para Pernambuco fazer homenagem ao Luiz Gonzaga. Enfim, para Minas Gerais, no Centro-Oeste. Muita coisa. Homenagem que nós fizemos. O primeiro programa, quando nós estivemos aqui na TV Aparecida, foi com o saudoso Cristiano Araújo, né? Que fiz a homenagem a ele. Foi o último programa que ele gravou em vida conosco. Esse menino que representa o nosso estado de Goiás para o Brasil todo. Com as suas canções, com toda a sua simpatia. Estou falando, claro, de Cristiano Araújo. Ah, coisa boa, rapaz. Cantor das Andorinhas, jogador de bola, cozinheiro, o que mais? Arteiro, né? Arteiro. Terrível. Prazer imenso estar com você aqui na sua casa. A gente já havia prometido esse encontro há muito tempo já. Verdade. Mais de anos e graças a Deus estamos aqui para contar um pouquinho da nossa história, que é comprida, né? Tem muita coisa para contar com essa galera. Como passou, já estou com 13 anos de programa, mas iniciamos praticamente o Ajunto, né Cristiano? Você que me deu a oportunidade aí de aparecer na televisão na época que eu fazia barzinho. Então, um dos pioneiros aí. Foi uma luta, né rapaz? Sei que seu coração falou de mim, sei que ele falou que eu tô fazendo falta. Ele falou também que sem mim tá difícil. As noitadas e os amigos não estavam ajudando. Sei que seu coração gritou por mim. A última moda ser pra mesmo que o DJ loucou. A pior era daquela que a gente dançava, a saudade bateu e você chorou. E se me perguntar, como sei tudo isso, é que também passei por esses maus vulcados. Sofri, chorei, largado e não te esqueci. Não, 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 também passei e te liguei, vedado fora de hora. Que nem cê tá fazendo agora. Ligando a cobra, chorando e te liguei, vedado fora de hora. Passei por esses maus vulcados. Sofri, chorei, largado e não te esqueci. Não, 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 também passei e te liguei, vedado fora de hora. Que nem cê tá fazendo agora. É, a gente fica emocionado porque são dois anos de TV Aparecida. São mais de cem programas gravados. Tanta história bonita, né? Tanta coisa que nós podemos mostrar pra vocês. Bom, mas chega de conversa. Vamos cantar mais uma moda boa pra nós? Agora. O que vocês prepararam aí? O que sinto por você. Fica à vontade. Ao vivo, Segundo Brasil. A dez palmas. O que sinto por você só pode ser amor. Quando eu te vejo, bate na oração. Ligo sem graça, maluco, sem jeito. Apaixonado mesmo, não dá pra disfarçar. O corpo e sofri me faz ter. Há uma vontade de fazer amor, de fazer amor, amor, amor. Se você quiser, posso te levar pra voar, fazer você delirar com o meu amor, amor. Se você quiser, posso te levar pra voar, fazer você delirar com o meu amor, amor. Segundo Brasil. O que sinto por você só pode ser amor. O que sinto por você só pode ser amor. Se você quiser, posso te levar pra voar, fazer você delirar com o meu amor, amor. Se você quiser, posso te levar pra voar, amor. Se você quiser, posso te levar pra voar, fazer você delirar com o meu amor, amor. Cadê as palmas, Pedro? Meninos, vem pra cá. Nós estamos numa festa aqui. Claro, e você que está curtindo o nosso encontro. Estamos aqui recebendo esses meninos, Pedro, Paulo e Matheus, que cantam muito. Esse aqui é o mais novo trabalho de você, é isso? Pega o microfone por dia. Esse é o mais recente, né? A gente gravou no São João do Cerrado, em Brasília. Uma grande peça que tem lá. E tem bastante músicas novas, algumas regravações. E deu bastante êxito nessa música, está nesse trabalho aí. Vocês moram hoje em Brasília, vocês são de Brasília? Nós somos goianos, eu sou de posse. Ah, você é que é de posse, né? Eu sou de posse. E eu sou de San Clearlândia, né? De Goiás. San Clearlândia, de Goiás, né? E a gente mora em Brasília, já há um bom tempo. Começamos a carreira em Brasília. São mais de 20 anos, né? 20 anos. E realmente era um pouco complicado, porque o Brasília, daquela estigma de capital do rock, né? Imagina, a gente deu os cabos de chapéu no meio da galera. E vocês também, fazem muito show também. Vocês começaram o show também de vocês, a vida artística em boteco, nos bares, né? Boteco. Uma escola também, né? Tanto que o bordão nosso que realmente... Na verdade, virou a abertura de show, né? É, né? Que é o Aô Boteco, né? Faz uma capa... Aô Boteco! Essa coisa que a gente sempre falou, fez no boteco, criou no boteco e virou... E tem uma música de vocês, tá bom? Tem uma, né? Faz só um pedacinho, quer ver? Bom, agora vocês vão ficar aqui tomando uma água? E eu quero convidar a você, meu amigo do Brasil inteiro, que tá curtindo, também tem um carinho imenso por esse artista. É um rapaz, um cara lutador, mas tem um talento que o Brasil inteiro vai descobrir. Por isso que eu trouxe ele aqui a primeira vez no meu programa, porque eu tenho certeza que vocês vão abraçar esse artista. Porque se não fosse um bom artista, se não fosse uma pessoa do coração, um cara batalhador, uma pessoa que o Brasil precisa descobrir, como eu falei, ele não estaria aqui no meu encontro, no meu programa, não. Estou falando de Zum Ramalho, que está aqui ao meu lado. Né, Zum? É, tudo bem contigo? Tranquilo. Rapaz, eu estou feliz que agora deu certo, né, Zum? Até que sim, né, vai? Nós rodamos pra grama, paramos lá no Iaxu. Verdade. Bom, você que está em casa, ele é um pouco tímido ainda, porque ele não está acostumado com TV. Ele está muito tímido, está nervoso, coitado, só não vai errar na música. Mas a hora que ele mostrar o talento dele, eu tenho certeza que vocês vão curtir muito, porque esse rapaz tem um talento e canta muito, muito mesmo. Por isso, produção, vamos começar a cantar? Vamos cantar, então? Então, vamos aqui curtir o Zum Ramalho. Segura, Brasil! Ele é parecida. São Ramalho. Eu desço dessa solidão e espalho coisas sobre um chão de juros. Fotografias recortadas em jornais de folhas. Eu vou te jogar no pano de guardar confetes. Eu vou te jogar no pano de guardar confetes. E disparo balas de canhão, é inútil, pois existe um grão-vizinho. São Ramalho. Há tantas violetas velhas sem um colivri. Queria usar, quem sabe, uma camisa de rosa Ou de Vênus Mas não vou gostar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Agora, pega um caminhão na lona, voa nopal de outra vez Pra sempre fui acorrentado no seu calcanhar Meus vinte anos de boy Debes correr bem Freud explica Mas não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Quanto ao pano dos confetes Já passou meu carnaval Isso não explica porque o sexo é assunto popular Não mais, vou me ir embora 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 Programa Loura de Terra Zul Ramalho Zul Ramalho Zul Ramalho Loura de Terra And as palmas É rapaz, que coisa Espero que vocês estão gostando Claro do nosso encontro de hoje Em comemoração aos dois anos de TV Aparecida Tudo bem contigo, meu querido? Fala aqui perto do microfone Maravilha, agora tá ótimo Parabéns, hein? Zum Ramalho. Zum Ramalho. Você é da onde, Zum Ramalho? Pernambucano, da cidade de Uricurim, meu filho. Ah, da terra do Luiz Gonzaga, de Pertinho, né? Que nós fomos lá na época. E me diz uma coisa, como é que surgiu essa música, você interpretar as canções do Zé Ramalho? Porque você é muito parecido com o Zé Ramalho, né? Eu daí, imitar Zé é muito difícil. Ramalho é difícil, só Zé Ramalho. Então a gente tenta fazer o máximo, né? Não chegar perto, porque é só o cara mesmo. E qual música que você se acha que você canta igual ao Zé? Que você é parecido, que você conta no espelho? Qual que é a música que você é? Eu sou mais bonito do que o Zé. Ah, não, você é igual ao Zé. Eu sou mais bonito do que o Zé. Qual música que é? Ah, tem uma que eu... Que você acha que você interpreta, canta igual a ele? Ah, eu gosto muito do Admirado Gado Novo. Eu gosto das músicas do Zé. Então vai, faz aí, quer ver? Segundo Brasil, Zú Ramalho. Esta é a canção de um povo marcado, mas de um povo feliz. É o Admirado Gado Novo. É o nosso Brasil. Vocês que fazem parte desta massa Que passa nos projetos do futuro É duro tanto ter e caminhar E dá muito mais do que receber E ter que demonstrar tua coragem A margem do que possa parecer E ver que toda essa engrenagem Já aceitem a ferrugem E... Eu quero ouvir o Dói Terra Eu... Vida de gado Povo marcado Povo feliz Eu... Vida de gado Povo marcado Povo feliz Lá fora faz um tempo confortável A vigilância cuida do normal Os automóveis ouvem a notícia Os homens a publicam no jornal E correm através da madrugada A única velhice que chegou Demoram sim na beira da estrada E passam a contar o que sobrou Eu, vida de gado Ovo barcado Ovo feliz Eu, vida de gado Ovo marcado Ovo feliz O povo foge da ignorância Apesar de viver tão perto dela Que sonham com os melhores Não voa nem se pode flutuar Eu, vida de gado Ovo marcado Ovo feliz Eu, vida de gado Ovo marcado Ovo feliz Admirado, vida de gado Admirado gado nu Hoje, em comemoração Os dois anos do ETV Aparecido Obrigado a vocês todos É, aqui como nós estamos falando Desde o início do nosso encontro Estamos aqui Trazendo novos talentos E sempre eu falo isso E claro que o Odai Terra Não é só dos artistas consagrados O Odai Terra também abre as portas Para quem tem talento Para quem tem coração Para quem tem alma Por isso que o programa Sempre, sempre A gente está mostrando Segundas-feiras Os nossos reprises Também convidados novos Como estou fazendo com vocês hoje Tudo bem? Su e Ani Da onde surgiu esse nome? Rapaz, esse nome aí Esse nome é diferente, né? É bem diferente, né? Esse nome aí foi minha tia Ligou lá e falou É nome de batismo teu? É nome de batismo Ah, que bacana Ele ligou lá e colocou Coloca esse nome aí, Ivan Beleza Aí está aí Ficou bacana Ficou parabéns Tudo bem com você, Samuel? Como é que você está? Seja bem-vindo Muito obrigado Como é que está a nossa terra de Minas Gerais Nossa Minas Gerais está boa demais Está quente aí Sejam bem Quantos anos vocês estão juntos Fazer a dupla? Eu tenho 11 anos, né, Samuel? Vocês são irmãos? São 11 irmãos 11 anos lá na estrada? 11 anos E fazem show Fazem show onde? Por lá nos estados? Como é que está? Olha, onde chamar Nós estamos indo cantar, sabe? Agora estamos aqui em Goiânia Ah, que bacana É, vou dar um pra cá Vou ficar mais perto É, o diretor também falou Que vocês trouxeram um presente para mim É verdade? Diretamente lá de... Até que viu Uma dupla lembrou de mim Porque aqui não traz presente nenhum Ah, que bacana, rapaz Rapadura é feita pelo nosso pai, né, Suyene? Então as duplas que eu gravar na próxima vez Trazem presente para o da terra Aqui eu ganhei uma rapadura E é bom, hein, rapaz? Rapadura é feita pelo nosso pai, né, Suyene? É, papai fez de mim Buritiz, né? Buritiz, né? Buritiz Minas Gerais Mandar um abraço também para o Grupo Comac, né, Suyene? Valter Rigote, né, Suyene? Valter Rigote O Toninho também, né? Toninho Maior produtor de cachaça lá em Rapadura Ah, que bacana Bom, nosso tio Dete Parabéns a vocês, obrigado Que tem se tornado anjos na nossa vida Claro E papai e mamãe Claro Parabéns a vocês que ajudam esses novos talentos Que a gente sabe que não é fácil Exatamente O que vocês prepararam para cantar agora? Vamos um modão apaixonado Ah Pode ser? Qualquer Da Fátima Leão com a posição Da Fátima Leão, vamos lá Responsabilidade, hein? Segura, Brasil Alô Tô ligando pra saber como você está Estava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade liguei Este sonho inventei pra te ouvir E pra contar chorei E a solidão tava doendo em mim Eu só menti pra não sofrer Eu só queria te dizer Tô morrendo de saudades de você Alô Tô ligando pra saber como você está Estava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade liguei Este sonho inventei pra te ouvir E pra contar que chorei A solidão tava doendo em mim Eu só menti pra não sofrer Eu só queria te dizer Tô morrendo de saudades de você Obrigada 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 Foi assim que de repente Estávamos ali sentados Frente a frente Não voltava nem mesmo a lua Falávamos de tudo um pouco Por qualquer coisa Por qualquer coisa a gente ria Como dois copos E eu que já não via a hora De te ter em meus braços E poder te dizer Te amo Desde a primeira vez que eu te vi Faz tempo eu te buscava E já te imaginava assim Te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto É mais do que palavras Te amo Te amo De repente um beijo Um silêncio Nos amamos loucamente Porto a porto E eu que já não via a hora De te ter em meus braços E poder te dizer Te amo Desde a primeira vez que eu te vi Faz tempo eu te buscava E já te imaginava assim Te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto É mais do que palavras Te amo Eu te amo Te amo Segunda Brasil Pedro, Paulo e Matheus Dois anos de alegria Dois anos claro Entrando nos seus lares Sendo da sua família Obrigado a vocês Que sempre estão comigo Nas minhas redes sociais Obrigado Também tem aí o meu canal no Youtube Para você Programa Odai Terra O Instagram Para você se inscrever No meu canal Tá bom E claro contando com a sua audiência Né meu querido Bom, ó Eu sei que vocês cantam Que as Maldão Que vocês sabem que Nós somos amigos particulares também De muito tempo Sou fã de vocês Agora nós tinha combinado Uma música aqui em off Mas eu vou pedir outra música Para vocês Opa Eu gosto disso Para a surpresa Vamos fazer uma Faz uma palinha para mim Quero ver do Rio Negro e Solimões Rio Negro e Solimões Qual que você faz? Você que sabe o zero aí Agora Só para você gostar assim, ó Segura Brasil É ao vivo, hein? Já faz tanto tempo E tudo acabou Mas meu coração Com a solidão Não se acostumou Eu só penso nela Não tem solução Soldade suporta o dia inteiro Quando chega a noite É um desespero Não aguento mais Duvida de cá Vem alguma coisa aí Pra eu beber Hoje já não consigo me controlar Esse amor passou todos os limites Eu tô precisando Eu tô precisando Desabafar Vem alguma coisa aí Pra eu beber Não se preocupe Se eu chorar Vou apaixonar Vou apaixonar Desesperado Vou ficar maluco Se ela não voltar Um abraço Um abraço O Rio Negro Sempre curtir nosso encontro Um beijo no coração Estou com saudade de vocês Bom, agora É uma cidade maravilhosa Uma festa fantástica Com vários amigos Sertanejos E tô feliz E tô feliz Porque eu precisava falar dele Eu acho que você é Obrigado Enfim, todo mundo da TV Aparecida Especialmente também ao Padre Willi Betoni E também ao Padre Valdo Obrigado a vocês todos Que comandam Que mudaram a cara da TV Aparecida Viu? Parabéns toda a equipe Parabéns a todos os apresentadores Aqui da emissora E eu fico feliz De poder fazer parte Da TV mais sertaneja do Brasil Que é a TV Aparecida Muito obrigado a todos vocês Bom, Zum Ramalha contigo agora meu querido Segunda Brasil O Tecodon vai em terra O Tecodon vai em terra Se você sempre faz de mim O que bem quer Se ao teu lado Seita um pouco de você E é pelos outros Que eu sei quem você é Eu sei de tudo Com quem andas Aonde vais Mas eu desfaço Meu ciúme Nervo assim Pois aprendi Que o meu silêncio Vale mais E deste jeito Eu vou trazer você Pra mim E como prêmio Eu recebo Eu recebo o teu abraço Subornando Os meus desejos Tão antigos E fecho os olhos Para todos os teus passos Me enganando Só assim Somos amigos Tão antigos Tão antigos Tão antigos Com tudo que você Me faz Já fiz de tudo Pra tentar te esquecer Falta coragem Pra dizer Que nunca mais Nós somos cúmplices Nós dois Somos culpados Somos culpados No mesmo instante Que teu corpo Tava o meu Já não existe Nem o certo Nem o errado Só o amor Que por encanto Aconteceu É só assim Que eu perdoe os teus deslizes E é assim O nosso jeito de viver Em outros braços Tu resolve Tu as crises Em outras bocas Não consigo te esquecer TV Aparecida Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Gostei. Bom, agora eu vou lá para o lado esquerdo. A Suiane e o Samuel. Isso. Quem canta para nós de uma moda boa? Eu quero que visque meu nome e dá a sua agenda. Esqueça o meu telefone e não me ligues mais. Porque já estou cansado de ser o remédio. Para curar o seu remédio quando os seus amores não me satisfaz. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz. Por isso é que eu decidi o meu telefone e não liguei. Você vai descarmar as vezes, telefone imundo não pode chamar. Cansei de ser o seu ringe. Seu palhaço, fazer o que sempre quis Cassei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone imundo, não pode chamar Você vai discar várias vezes Telefone imundo, não pode chamar Segura, Brasil! Hoje vou entrar de sola Hoje solidão não rola Hoje tô que tô exalando paixão Quero uma bebida quente Que é pra libertar a mente A noite de maldade Ousadia e perdição Tudo favorável Hoje não sou responsável Pelo estrago que vou provocar Sabado inconsequente Pega a dor, nada inocente Se vira pra poder me aguentar Hoje tô mais gostoso Que Gustavo Lima Muito mais bonito Do que o ex da Gelina Sou a ferramenta de causar tesão Muito mais safado Do que o safadão Hoje sou mais bola Que me assinei em mar Mais interessante Que o seu celular Hoje eu sou o seu sonho Em 3D Feito sob medida Só pro seu prazer Só por seu prazer Tudo favorável Hoje não sou responsável Pelo estrago que vou provocar Sabado inconsequente Pega a dor, nada inocente Se vira pra poder me aguentar Hoje tô mais gostoso Hoje tô mais gostoso Que Gustavo Lima Muito mais bonito Do que o ex da Gelina Sou a ferramenta De causar tesão Muito mais safado Do que o safadão Hoje sou mais bola Que me assinei em mar Mais interessante Que o seu celular Hoje eu sou o seu sonho Em 3D Feito sob medida Só pro seu prazer Hoje tô mais gostoso Do que o Gustavo Lima Muito mais bonito Do que o ex da Gelina Sou a ferramenta De causar tesão Muito mais safado Do que o safadão Hoje sou mais bola Que me assinei em mar Mais interessante Que o seu celular Hoje eu sou o seu sonho Em 3D Feito sob medida Só pro seu prazer Só pro seu prazer Tudo favorável Hoje não sou responsável Pelo estrago Que vou provocar Segura Brasil Boa essa música Boa Essa é a música nova? É a música nova Sonho em 3D Sonho em 3D Inclusive a gente pede Pessoal pra ir lá no Youtube No canal de Pedro, Paulo e Matheus E ver o clipe O clipe interessante O final Tem surpresa Tem surpresa no final Ah, que bacana então Tá aí pra você acessar Tá aí no seu rodapé Pra você acessar Entrar e ver o canal dos meninos E claro, curtir esse clipe Ficou bacana Ficou bacana Ficou bem bacana Então a equipe minha Aqui o Renatica Sanografista Também que ele pensa desse jeito aí Que tem 2 metros de altura O cara acha Bom, antes de eu mandar o recado Que eu sei que o diretor Está mandando eu ir pra casa já Faz só o pedacinho pra mim Do... Não podia faltar Eu estar num boteco Em comemoração aos 2 anos E nós não interpretávamos Uma música Do saudoso Zé Rico Claro, com certeza Junto com o milionário Claro Então faz um pedacinho pra mim Da música aí Vamos lá É pra vocês Pra vocês aí Quando vocês tiveram Deixe essa vontade Quero estar na sua vida Caminhar, caminhar no teu caminho Trago esta verdade Quase louca Libertar no beijo A boca Quando o sol amanhecer Palmas para o nosso famoso Nosso saudoso Zé Rico Maravilha Bom, obrigado a vocês todos aqui Obrigado Obrigado pela presença Fiquei muito feliz Espero que também os nossos telespectadores Ficaram conosco nesta 1 hora Também ficaram felizes Dessa comemoração Os 2 anos do programa Daí Terra Obrigado a vocês As portas estão abertas Vocês sabem disso Todos vocês A gente agradece Mais a conta Mais sucesso ainda Mais 2 24, 32 anos Estamos juntos aí Estamos juntos Com certeza Obrigado, Andair Obrigado, menino Vamos com Deus também Bom, eu quero mandar um abraço especial Aqui onde que eu vou Renatinho A minha querida Marília também Ô Marília Beijo no teu coração A Marília também Que trabalha conosco Lá na TV Aparecida Aqui na TV Aparecida Que é uma ótima Competente Produtora Coordenadora Da TV Aparecida Sempre está curtindo Nosso encontro Obrigado Também quero mandar um abraço Para Rondônia Que está curtindo Daí Terra Walter Prado Que está aí curtindo Um beijo no teu coração Obrigado pela audiência E claro E eu tenho que agradecer também A esta casa aqui Onde estou gravando Esse boteco Onde estou gravando A melhor casa do Goiás De Goiás De Goiânia É aqui no Alabama É O nosso amigo O meu nome dele O Bruno E o Berval E a Lini também Que nos atendeu Enfim Toda a equipe aqui Da família Alabama Muito obrigado E toda a nossa equipe Aqui claro Do Odai Terra Obrigado a todos vocês Também O cinegrafista Enfim Todo mundo que contribui Comigo Porque se não fosse Esses meninos Atrás das pessoas Obrigado nada Obrigado nada Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Chegou a hora De apagar a velinha Vamos cantar Aquela musiquinha Parabéns 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 Pelo seu aniversário Parabéns Parabéns Pelo seu aniversário Viva Berval Aô Boutero Tchau Brasil Tchau Tchau Eu vou soprar aqui Obrigado Obrigado Brasil Tchau Tchau